Esse é o pior do que ele mandou o cara vir aqui, o cara vira o nosso cara. Só libera, depois o cara chega e não descreve o nosso cara. Vira a mão. Vira a mão. Vira a mão. Que horas vão servir o salmão? Esse aqui é o express do Oriente. Deixa eu pegar o Ruivo ali. Express do Oriente aqui. Olha, tá brilzão. Não, não. E aí, onde é que é a câmara aí? Já viu o chuveirinho aqui, ó? Aqui vai sair o gás, vai tirar os nossos pios ali. Esse ventilador é pro gás que se mantém. Tem os... Bora com claridade. Esse aqui é... Jerônimo, as coisas. Esse aqui é o nosso... Tem. Tchau. 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 Eu estou sentindo, eu não sei, conhecimentos, quer dizer, descobriu porque os cheiros da ilha, a manhã eu não me conheço a participação do cheiro de tropopapalhão ali, eu vou trazer ele. Isso aqui é o trem da lice de Schiller? Ou a nossa morada? Eu acredito, melhor do que a nossa venda brite. Eu sou o técnico de serviço de café da manhã. É. Eu sou o técnico de café da manhã.